Estamos aqui na praia de Galveston, no litoral do Golfo do México, na costa do Texas, por aqui os furacões atacam assim repentinamente. Como é quebrar a força do mundo? Tem uns hotéis também. Tem um hotéis também, tem o Best Western. Vamos lá então. É cheio de figurinha ali, desenhadas? No muro, quebra-barra. Aonde? O ventinho está forte. Está ficando frio. Se pira aqui, a metade dele caiu. Tem uns canos ali de fora, quebrados. Só sobrou metade desse mundo. Lá de lá deve ter outro guri igual esse. Caiu, está tudo de fora. Pedra, maró, lambeu. Música Chamando de dentro do carro, um hotel em cima d'água. Legal, né? Boa ideia, né? Ele é todo em cima d'água. Todo em cima d'água. Tem um piro enorme. A Regina está filmando agora aqui da janela do nosso carro, o mar aqui do Golfo do México. A praia de... o que é o meu nome? Ih, esqueci. Galveston. Galveston. Há pouco tempo passou um furacão por aqui. Lambeu isso tudo, hein? E aí a noticiária... A palavra é lambeu, porque carregou tudo. E nós estamos vendo pela televisão que tem outro furacão se aproximando. Nós estamos na temporada de furacão. Olha só as nuvens escuras que estão se formando lá no céu. Viram? Estamos na frente do Hotel Flagship agora. Deve ser muito agradável de ficar aí quando o furacão bate aqui. Meu Deus! Pode até carregar, né, Arthur? Pode até carregar o hotel, já imaginou? Pois é. Bonito, né? Legal. Vamos dar uma pausa aí agora. Tenta. Over the water. Tá escrito, né?